Vamos agora para esse próximo caso aqui, porque foi o seguinte, um frentista de 31 anos viveu um momento de terror durante um assalto. O crime foi na madrugada de sábado em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas. Vamos ver, balança. Toda a ação dos criminosos foi flagrada pelo circuito de segurança desse posto de combustíveis, na MG 179, em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas. Repare que os dois criminosos rendem um frentista, que permanece com as mãos para cima. Enquanto isso, o homem, que está de blusa vermelha, revira algumas gavetas. Agora veja que esse suspeito está armado. O comparsa, de boné azul, parece dar cobertura na porta do escritório, enquanto o homem armado tenta encontrar algo de valor. Sem sucesso, o criminoso pega o celular da vítima e ainda revira os bolsos da calça do frentista, em busca de dinheiro. Já o comparsa tenta amarrar as mãos do funcionário do posto, enquanto o outro criminoso tenta derrubar uma porta. Ele dá cinco chutes, depois ainda atira contra a porta. Antes de deixar o local, um dos criminosos ainda dá mais um tiro, que dessa vez atinge a perna do frentista. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida e levada ao hospital. Já os dois suspeitos, que fugiram levando o celular do frentista e R$ 60,00 em dinheiro, continuam foragidos.